Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, abramos nossas Bíblias, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 até ao versículo 13, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 13, amém? Diz assim, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes, amém? Meus amados, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela foi escrita por volta do ano 62 do primeiro século da nossa era cristã e, segundo os estudiosos, foi o apóstolo Paulo quem escreveu esta carta e, provavelmente, foi conduzida, levada para os crentes de Éfeso pelo irmão chamado Tíquico e, Paulo fundou esta igreja na sua terceira viagem missionária e, Éfeso era uma cidade, naquela época, uma metrópole, segundo os estudiosos, ela só tinha a menor influência somente para a capital que era Roma, capital do Império. Era uma cidade de 400 mil habitantes naquela época e era uma metrópole, uma cidade importantíssima, capital da Ásia Menor, uma província romana e era uma cidade portuária, bem influente na cultura de toda a região e também, lamentavelmente, uma cidade idólatra. Tinha um templo lá famoso da deusa Diana, que era chamado assim pelos romanos e Ártemis, pelos gregos. E o apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito Santo de Deus para pregar ali em Éfeso, para pregar em Éfeso e nós que conhecemos a palavra, Paulo, uma certa vez, ele foi apedrejado ali, deixado como praticamente morto, mas depois Deus recobrou suas forças e ele não desistiu ali no princípio da fundação daquela igreja. E Paulo, ao escrever esta carta, queridos, provavelmente estava preso em Roma e ele se dirige aos irmãos ali, dizendo, no demais, ou finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Na linguagem NVI é assim, portanto, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. que é a mesma coisa. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo sabia dos desafios que os crentes em Éfeso, eles iriam enfrentar. Não é fácil você chegar numa cidade do interior do Piauí, onde já tem alguns crentes, e pregar o Evangelho. em 97, eu estive em uma cidade chamada Vazia Grande, onde estava o pastor Manuel Pereira. E o pastor Manuel Pereira me falou, para alguns irmãos ali, que alguns pastores, no passado, em Vazia Grande, foram tomadas Bíblias, e já tinha um grupo de crentes, foram tomadas suas Bíblias, foram queimadas em praça pública, e parece que foram até detidos na delegacia. num local onde já havia crentes. Agora, imagine pregar o Evangelho em Éfeso, aonde a idolatria era tamanha, e não tinha nenhum apoio numa casa assim, um local, o apoio do prefeito, de alguém, para oferecer um ginásio, uma escola, né? Era muito mais difícil. Mas, queridos, o apóstolo Paulo, ele, encoraja os crentes de Éfeso, dizendo, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder. Queridos, não sou pregador, mas, eu gostaria de dar um tema para esta mensagem, né? O poder de Deus, é o combustível indispensável para o cristão, atingir os céus. e até o final, até a glória. Então, sem poder, não somos, não estamos capacitados. Paulo diz, finalmente, irmãos, fortalecei-vos, no Senhor e na força do seu poder. Paulo sabia, apesar de ele ser poliglota, falar vários idiomas, ter vários conhecimentos, sem o poder de Deus, não era suficiente para ele conseguir, nem ele, nem os crentes de Éfeso, e, avante, na pregação do Evangelho. Então, queridos, precisamos, também, hoje, atualmente, continuarmos, nos revestindo do poder de Deus. Buscar o poder de Deus, nos fortalecer no Senhor. Por que, pastor Antônio El? Porque, queridos, nós estamos numa guerra espiritual. E essa guerra, ela só vai terminar quando nós chegarmos na eternidade. Por isso que o poder de Deus é o combustível necessário, indispensável para nós chegarmos aos céus. É uma guerra, é uma batalha, que, se nós vivermos cem anos aqui, é cem anos guerreando. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes da Galáxia, aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, ele diz que a carne e o Espírito estão em confronto, né? E é uma batalha. Então, queridos, se faz necessário se fortalecer no Senhor, porque estamos numa guerra. Estamos numa batalha espiritual. É bem verdade que Cristo Jesus, na cruz do Calvário, já morreu por nós. Já nos deu vitória. Por isso que Ele diz, eu sou a porta. Por isso que Ele diz, eu sou o caminho. Porque, sem o caminho, você não chega em lugar, não chega a lugar nenhum. E, para o céu, só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Então, Ele já morreu por nós, já nos deu vitória. Mas, cabe a nós, como diz o escritor Hebreus, capítulo 12, versículo 1, a seguir. Ele diz que nós devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para quem? Para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, nós já estamos numa trajetória, numa batalha espiritual. E, no presente, nós estamos lutando contra a natureza caída que herdamos dos nossos pais, Adão e Eva. Como disse Paulo, a carne que é uma coisa, o Espírito santo que habita em nós. Não, não é assim. Não é por aí. É por aqui. Então, queridos, nós, no presente, estamos em uma luta contra a natureza caída, a velha natureza adâmica. Estamos lutando contra o mundo e seu sistema corrupto contra Deus. E estamos lutando contra Satanás, como diz aqui o texto, contra as potestades, contra os principados. Então, queridos, se faz necessário nós, a igreja, os cristãos da atualidade, está mais firmado, está mais firmado, recebendo o poder de Deus, Jesus Cristo, quando estava se despedindo dos seus discípulos no monte das oliveiras, Alguém perguntou qual era o tempo que era o tempo que era o tempo que ele ia restaurar o reino de Israel. Jesus disse, olha, não vos compete saber isso, mas o que compete a vocês é receber virtude, poder. Poder, aleluia, aleluia, do alto, para serem minhas testemunhas, para ficar firmes e testemunhar tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, queridos, sem esse poder, sem esse fortalecimento, nós não vamos conseguir chegar à glória eterna, sem esse combustível. Como disse, estamos lutando contra a natureza caída. Tem dia que não queremos nem vir para o cu, é um cansaço, é uma moleza. Estava falando com minha esposa ontem, e lembrando do período da pandemia, aquele ápice, aquele momento mais difícil, que os templos foram suspensos, cultos nos templos, né? Eu estava ali em Todos os Santos, eu passei dez anos ali, e foi difícil. Mas quando as autoridades começaram a liberar, muitos crentes não voltaram mais. Aqueles que tinham vinte, trinta anos de crente, a gente tem que estar ligando. Ô meu amado, como está? Tudo bem? O que está acontecendo? Eu não lhe vi mais você aqui na igreja. Visitaram por dia, porque é todo mundo assim. Não, pastor, não estou indo por causa da pandemia. Tudo bem, era um momento difícil, mas eu via, eu rodava aqui por esse disseu todo, pelo centro, e aqui eu coloco a par com aqueles que não estavam congregando. Nas loterias, ó, nas agências bancárias, nos supermercados, né? Irmão, e eu dizia, que doença é essa que isso está proibindo o irmão de vir para a igreja, mas está rodando aí em todo local, né? Bem verdade que algo foi sério, mas muitas pessoas tomaram a ocasião para ter como desculpa. Queridos, é falta de poder. Aleluia. O crente que vive em novidade de vida, que vive mergulhado nesse poder de Deus. É bem verdade que tem dias, as ocupações, o trabalho, a faculdade, e outras coisas mais, não permite. Mas ficar em casa só por ficar, não está prostrado, dá para vir, está faltando poder. Por isso que Paulo diz aos crentes de Éfeso, aleluia, no demais irmãos, irmãos meus, finalmente irmãos meus, fortalecei-vos, busquem poder de Deus. Busquem poder de Deus. Porque sem poder, queridos, sem esse combustível, não sei se o irmão Ronaldo consegue andar no jipe dele sem combustível. No Voyage, está tentando andar sem combustível, está na reserva, vai em Goiânia, vamos botar combustível. Senão não anda. Assim é o crente em Jesus. Sem o combustível do céu, ele não tem força, ele não consegue nem se congregar, é uma moleza. Ele anda por todo lugar, vai para a casa de Deus, não, pastor, não estou bem, não. Mas, queridos, oremos por esses irmãos e vamos ter cuidado de nós mesmos. Aleluia, para que nós não venhamos perder o ânimo, a fé, aleluia. No demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É no Senhor. Não é no irmão, na irmã, no presidente, na dirigente do circo de oração, não. É no Senhor. É no Senhor. Eu estava lembrando, eu fui batizado com 13 anos, no ano de 1990. Lamentavelmente, o pastor que me batizou nas águas, ele teve um problema espiritual, foi afastado do ministério. Nesse tempo, eu morava em Pedreiras, no Maranhão. E fiquei alguns dias pensando, meu Deus, será que meu batismo está valendo mesmo? O pastor me batizou, houve um problema espiritual com ele. E depois, Deus disse para mim, olha, foi batizado, o confessor foi a mim, perante os presentes. Não foi perante, não foi eu crendo nele. Aleluia. Depois, graças a Deus, se restaurou, mudou de estado. Então, queridos, fortalecei-vos no Senhor. O homem pode falhar. A liderança pode ter uma falha. Mas, quando nós estamos olhando para Jesus, como disse o escritório aos hebreus. A gente não vê nada errado. Porque Jesus, aleluia, é perfeito. É maravilhoso, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Fortalecei-vos no Senhor. Busquem força, ânimo no Senhor Jesus. Revistam, aleluia, revestivo de toda a armadura de Deus. Paulo, aqui, ele diz aos crentes de Éfeso. Ele mostra as hortes malignas, principados, potestades, exércitos malignos que estão se opondo à igreja. E não foi só lá, não, no ano de 62, há quase dois mil anos passado. Essas hortes são espirituais, elas não morrem, não adoecem. Elas estão 24 horas batalhando contra a igreja de Cristo. Então, enquanto nós brincamos de ser crente, os demônios não brincam de serem demônios. Então, queridos, Paulo mostra as armaduras, numa linguagem figurada. Ele fala do capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito. Tudo isso mostra e aponta para a Palavra de Deus. O crente que não está preparado, não conhece a Palavra, não vive a Palavra, não come a Palavra. Ele fica fraco. Fraco. Já viram falar na Galinha da Angola? O cantor Lorival Freitas, canta, tem um hino, não é? Eu gosto de uma Galinha da Angola. Aleluia. A Palavra é pão, Jesus disse para o próprio Satanás. Satanás, nem só de pão viverá o homem do pão, feito do trigo, de qualquer massa. Mas, de toda a Palavra que procede da boca de Deus. O crente precisa estar fortalecido com esta Palavra, com esta ferramenta divina, a Palavra de Deus. Comendo este pão, é pão, a Palavra é pão. A Palavra é espada para você, entrar com ela nas faculdades, no trabalho. É uma espada espiritual, está no seu coração. O salmista diz, guardei a tua Palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. O crente precisa estar com esta armadura. O crente precisa viver, aleluia. Comer e viver, colocar em prática esta Palavra. É isso que Paulo está dizendo para os crentes de Éfeso. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito. Aleluia. Então, meus queridos, nós precisamos como nunca, se a igreja de Éfeso, se a igreja daquele primeiro século precisava, imaginemos nós. Se Paulo, Deus permitisse, se Paulo voltar outra vez aqui, o que Paulo iria dizer para nós? Claro que iria nos aconselhar muito mais a buscar, ler a Palavra, a orarmos, aleluia, a genjuarmos, a vigiarmos. Porque, como disse Satanás, não brinca de ser Satanás. A Palavra de Deus diz que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando, como o leão, ele não é o leão, o leão da tribo de Judá e Jesus Cristo. Mas ele anda, querendo, parecendo o seu leão, mas não é, para nos tragar. Então, queridos, precisamos estar fortalecidos, precisamos viver, voltarmos à leitura da Palavra. Eu disse para minha esposa, quando eu era adolescente, parece que eu lia mais a Bíblia. Eu acho que sim, a gente não era casado, não tinha água e luz para pagar, não tinha nada, o tempo para ler e orar, era mais, irmão Ronaldo, irmão Neto. Mas, assim mesmo como casados, assim mesmo como pai de família, precisamos continuar lendo a Bíblia diariamente. Se a gente não tomar o café, não almoçar e nem jantar, você consegue vir para um culto como esse, dificilmente, mas vem e não tem força nem para dar glória a Deus, porque não se alimentou. Assim é o crente que não se alimenta da Palavra de Deus. Ele não tem força espiritual, qualquer coisa mete medo nele, ele corre, ele se apavora. Mas, quem está fortalecido, quem está cheio do poder, da graça de Deus, ele consegue vencer. Aleluia, diante das circunstâncias. A igreja de Éfeso, como disse, vivia no meio de um paganismo, de uma idolatria. Mas, foi uma igreja triunfante. Uma igreja que ficou na história do cristianismo. Uma igreja que, apesar das dificuldades, foi uma igreja vitoriosa. Sem dúvida, esta carta fez efeito. E esta carta continua fazendo efeito. Embora a igreja de Éfeso, hoje, fisicamente, ela não existe ali na Turquia. Pastor, e aí acabou-se, quase dois mil anos passado, com a queda do Império Romano, a ascensão do Império Otomano. Mudou tudo. Mas, a semente espiritual daquela igreja. Aleluia. Entrou na Europa. A Europa veio, trazendo esta mensagem para a América, os pregadores da Europa. Chegou ao Brasil, ao Piauí, à Teresina, ao Grande de Seu. Aleluia. Glória a Deus. E a igreja continua de pé. Aleluia. Porque busca o Senhor. Então, meus amados irmãos, nesta noite, Deus diz para ti e para mim, que nós precisamos estar mais fortalecidos. Quando surgiu um problema entre a igreja ali em Jerusalém, problema de ordem social. Parece que a Bíblia diz que tudo indica que as viúvas hebraias estavam sendo mais beneficiadas em ajudas sociais e as gregas, né, helênicas, não estavam tendo o mesmo tratamento. Os apóstolos se reuniram e disseram, olha, separai sete homens aí, constituí homem cheio de graça, do Espírito Santo, cheio de sabedoria, para cuidar das mesas, porque nós não podemos nos ocupar a não ser com a palavra e a oração. Então, meus queridos, precisamos voltarmos a orar mais. Precisamos lermos mais a Bíblia. Precisamos estarmos, aleluia, mais aos pés do Senhor. Aleluia. Buscando poder, buscando força, nos revestindo de toda a armadura de Deus. Para quê? Como diz Paulo aqui, para quem possais resistir. Versículo 13. Versículo 14. Está aí, pois, firmes, tendo-se enchido. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Queridos, há dias maus, dias difíceis, que a gente, por mais que sejamos crente, lendo Bíblia e orando, a gente acha que não vai vencer. Momento de enfermidade, momento de perda de um ente querido e assim vai. Eu estava, foi ontem, conversando com minha esposa, que no ano 2000, 24 anos passado, eu tenho três filhos, Miquelias, Adâmaris e a Priscila. E no ano 2000, eu estava ali no Maranhão, em Pedreiras, trabalhando com meu irmão. Eu morava aqui, mas estava trabalhando lá. E a Adâmaris só tinha 11 mesas. E estava internada aqui no Hospital do Dois, aqui, de Seu Arco Verde. E, naquele tempo, a gente tinha menos recursos do que hoje, né? Ninguém tinha plano de saúde, né? E aí, pelo SUS mesmo. E a Miriam Miliga, de Santo Aniel, a Adâmaris, estava com uma semana internada. De todo dia, eu ligava, ligava, não está bem. Entrou para as duas semanas, fechando duas semanas. E nada de melhora. Uma infecção generalizada. Uma criança de 11 meses estava começando a andar, mas com essa infecção, não foi possível. Diz, eu vou ver, andar, e foi pior a situação. E uma criança na mesma enfermaria morreu com o mesmo sintoma. Eu disse, meu Deus. Ela me ligou e eu cheguei. Cheguei aqui em Teresina, num domingo. Meu dia, num domingo à tarde, eu fui. E aí, eu falei com o médico. Ele disse, doutor, essa menina não tem melhora. Dias maus, dias difíceis. Não tem melhora. E, doutor, o que pode ser feito? É duas semanas, doutor. A gente via as veias, né? A pele bem fininha, via as veias e tudo. E a menina não comia nada, meu Deus. E uma criança morreu ao lado. E eu disse, meu senhor. E aí, Deus disse, tira a criança do hospital. Meu Deus. Doutor, eu quero levar a criança para casa. Não, não pode. Não dou alta, sim. Doutor, mas eu quero levar, porque não tem melhora. Não tem melhora, doutor. E eu vou clamar o senhor. Olha, você é responsável. Tem que ensinar o termo de responsabilidade. Responsabilidade. Eu disse, sim. E assinei e levei a menina para casa. Dias maus, difíceis. Mas oramos ao senhor. E o senhor respondeu. E ela está aqui me ouvindo, né? Faz 24 anos isso. Aleluia! Há dias maus que vem nos abater a nossa fé. Enfermidades, crises financeiras. Mas, queridos, vamos nos revestir do senhor Jesus. Jó perdeu praticamente tudo. Só ficou a mulher e a fé. Os filhos foram embora, bens materiais. Mas, Jó, por último, ele disse. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará. Aleluia! Glória a Deus! Poder! Já pensou? Perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Tinha poder. Tinha comunhão com Deus. Então, nesta noite, queridos, para finalizar. Vamos nos revestir do senhor Jesus. Do seu poder. Permanecer firme. Orando. Lendo a Bíblia. Se possível. Se der para a gente joar. Passa aí. Esse mandamento é bíblico. Para que nós possamos. Continuar servindo o senhor. Marchando. Batalhando contra as hortes infernais. Contra os demônios. Nos enchendo desse combustível. Para chegar. Lá na eternidade. Onde não haverá mais choro. Nem dor. Nem nada de ruim. Somente. Alegria e gozo. Do céu. Que Deus nos abençoe. No nome santo de Jesus. Amém. Amém.